Salve, salve família, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que sim Mais um vídeo aí simplesinho, né? Daquele método que a gente sempre faz, beleza? E hoje no vídeo de hoje aqui, tá ensinando algo bem bacana pra vocês Às vezes você tem aquele joguinho lá que você quer... Se você só tem um pendrivezinho de 16, 32GB e quer passar pro seu HD do interno ali Pro seu memória interna do videogame Vou tá ensinando como vocês fazerem isso Baixar um jogo no HD sem que seja PKG Tipo, um formato pasta, por exemplo E passar direto pra sua memória aí Um formato pasta, um formato ISO Fechou? Seguinte, família, parece que vocês assistem até o final desse vídeo aqui Ou senão vocês não vão entender Vai pegar picada e pode acabar dando até problema aí pra vocês Então, presta bem atenção É bem tranquilo, tá? Meu RAM já tá ativo, então não vou precisar ativar novamente Segundo passo, depois de ativar o RAM Você vai aqui no Multiman No seu Multiman lá Fechou? Deixa eu dar uma limpada aqui na câmera Você vai ficar aí rapidinho Aqui não é Não faz assim mesmo E cara Ah, meu RAM deu problema Deixa eu ativar de novo aqui o RAM Se vocês seguem aí no canal Vai aprender a baixar o Stories O menu Tools E ativar o RAM por aqui Deixa eu ativar aqui meu RAM pelo WebMaker Gente, não precisa ter o WebMaker não, tá? Eu gosto de usar esse daqui Com o WebMaker ativo já embutido Porque ele liga meu cooler ali Deixa eu ir mais rápido E esse daqui é do PS3 4K Pro Então é normal, tá? Ficar uns bugs assim De boa Vamos lá de novo Ó, gente Quem puder aí Deixa um likezinho aí Pra fortalecer o canal Se inscreve aí Se você puder Não vai custar nada pra você Beleza? E olha Aqui Se você não ativar o sininho aí Você não vai conseguir saber Quando vai ter vídeo novo Às vezes a pedido de vocês Eu vou lançar um vídeo aqui A pedido de vocês Então Deixa nos comentários aí O que vocês tem dúvida Algo que vocês querem Tirar uma dúvida Uma Uma pergunta Que eu posso estar ajudando vocês aí Beleza? Ó Eu baixei esse joguinho aqui Ele é levinho Só pra fazer aqui pra vocês Beleza? Tinha baixado No vídeo de ontem, né? Gente, aqui ó Tem dois métodos de passar Pra memória Interna do Do seu videogame Só que provavelmente Como meu HD Tá com problema Não vai ajudar muito Então Deixa eu Fechei aqui Peraí É, gente Quer ver que meu HD Vai dar PT agora Vamos ver Passar aqui o vídeo Que eu vou regular o HD Peraí Aí família Consegui Fazer voltar novamente O HD Bom O primeiro método Que eu vou estar ensinando pra vocês É o método fácil Que é o quê? Vocês vão apertar aqui Ó Triângulo Certo? Tem que estar nesse Desse tipo aqui de menu Vai apertando em 1 Até chegar nesse igualzinho aqui Dei o triângulo E vai aparecer essas opções Ó Você vai vir aqui ó Copiar Certo? Clica X Ele vai abrir aqui ó PS3 HDD Dev HDD0 Vocês vão apertar em copiar X Ele vai aparecer aqui ó Origem Você confirma se está no USB Games Beluz Tá vendo? Ele é formato pasta Tá? Beluz Pra pasta Games Beluz Beleza? Então ele vai criar Um formato pasta Lá na No destino Fechou? É Aí vocês vão dar sim Entendeu? Ele vai aparecer uma tela ali Que vai estar carregando Né? Aí vocês esperam carregar Até o final Esse é o método fácil Você só dá sim aqui ó Vai verificar os dados Eu vou cancelar aqui Porque Senão vai ficar muito comprido o vídeo Aí Aí complica né? Mas ele vai verificar todos os dados Você olha aqui no cantinho Que ele vai estar bem clarinho aqui ó Que ele está verificando Tá vendo? Fazendo essa verificação Vocês só deixam carregar Entendeu? Deixa ele carregar também Ele vai copiar os arquivos e tal Até ele chegar no final E eu vou cancelar Porque Vou ainda mostrar outro método pra vocês Sim Esse é o método mais fácil Ó Cancelar a bolinha Segura o triângulo Dá um cliquezinho E quadrado Eliminar a cópia? Sim Eu vou eliminar né? Porque Eu cancelei Então Não adiantava eu ter outra cópia Segundo método Quadrado Tá vendo aqui no jogo? Quadrado Aí Vai Mesmo processo Copiar Ele vai copiar Daquele mesmo processo lá Que eu mostrei primeiro Então esse é o segundo método Aqui pra vocês Terceiro método Tá Lembrando Formato pasta Eu vou mostrar pra vocês agora Que ele é formato pasta Terceiro método Gerenciador de arquivos Né? Não sei se vocês vão conseguir ver Vai abrir aqui Vocês vão ali Lá em cima Fechou? Vocês vão lá na pasta Onde está o jogo No meu caso Ele está no meu USB Então USB Na pasta Games Ó Games Qualidade aí Gráfica RTX Aqui ninguém consegue ver Bom Ele está Aqui o jogo É aqui 30 550 Zero Tá aqui Meu jogo Né? Pra carregar aqui Aí Que que acontece É Vai demorar Uma Uma benção Pra carregar isso daqui Estou até vendo Fechar aqui É Vocês viram ali Carigo bem rapidinho Mas é esse jogo mesmo Pra vocês Copiar Como que vocês vão fazer Vocês vão lá Onde está seu jogo Aqui ó Mesmo processo X Certo Vocês vão apertar Bolinha X e bolinha Ele vai aparecer aqui ó Copiar Cortar Renomear Vocês vão aqui ó Copiar Ou cortar também Tá? Mas eu prefiro só copiar Porque se der erro Eu tenho como Tentar de novo Copiar Ele vai Aparecer que foi copiado Vocês vão voltar Volta de novo HDD0 Gente aqui ó Aqui é o seguinte Tem duas pastas Gamer E Games Vocês vão na Games Que é onde fica Todos os formatos pastas Vamos dar Bolinha E vocês vão colar Entendeu? Ah Mas o Adra Eu quero colar como ISO Não tem como não Tem Tem como ISO Vocês vão voltar aqui ó PS3 ISO Ali embaixo Bolinha Colar Como ISO Ele vai fazer a conversão Colar como ISO Ele vai fazer a conversão Pra formato ISO Então Tanto CD Tipo Se for formato pasta Você consegue Transformar em formato ISO Ou pasta mesmo Certo? Essa pasta aqui Onde está ISO Se você tem um Você baixou lá Num site Lá No site Que Que está no vídeo anterior Eu vou deixar de novo Aqui no link Da descrição do site Para baixar jogos Tá? Então Senta o dedo no like aí Você vai baixar Ele veio em formato ISO Você só tem um pendrive De 32GB E quer passar para a memória Interna do seu videogame Vocês vão colocar na pasta PS3 ISO Formato pasta Na aba games Games Tá? Ó Vou mostrar aqui de novo Caramba Peraí Peraí Perdão Dev HDD0 Ele regulou A ordem alfabética Peraí Aqui ó Games Tá? É o games É onde tem um Simbolzinho diferente Das pastas aqui Dos CDs Você vai nele E você cola Cola aqui nele Entendeu? Cola normalmente Esse é o método Mais complicadinho Mas também Dá para fazer tranquilo Fechou? Feito isso Vocês vão andar aqui R1 Aí ele vai voltar aqui Nessa pasta Olha bem aqui ó Aqui vai ter um simbolzinho Do controle Do lado vai estar aqui HDD Ou USB Se ele aparecer HDD Vocês clicam e testam Por exemplo Aqui no meu caso Tá no USB Mas eu vou mostrar Como vocês vão fazer Vocês não vão abrir o jogo Assim direto Vocês vão apertar Triângulo Depois de copiado Não importa o método Que vocês fizer Vocês vão apertar Triângulo Atualizar E vocês vão verificar Se ele tem uma atualização Feito isso Vocês podem abrir o jogo Normalmente E é isso aí Beleza? Aí ele vai estar Você vai estar fazendo Um teste Normalmente Aperta X Tenta carregar o jogo Ver se vai carregar normal E é isso família Não tem segredo Fechou? Deixa o like Se inscreve no canal Entendeu? Ajuda compartilhando Vê aquele canalzinho Lá Que você tem Aquele grupinho No Face Ou até mesmo No Whatsapp Compartilha lá Pra fortalecer o canal Vocês deixando Um like Se inscrevendo aí Ajuda Incentiva A nós A estar trazendo Mais conteúdo Pra vocês Beleza? Vou nessa Então É nóis Valeu Falou E tchau